Capaz, eleições foram adiadas por causa dos problemas no fornecimento de energia. Tem também os números do comércio e a acusação de injúria racial contra o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. É a 1h10, te espero. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito-obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Crivela é 10! Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo Aleluia 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 porque a guerra continua Aleluia vai em frente No final a gente vence Aleluia porque a guerra continua Aleluia Aleluia Vamos caprichar para escolher prefeito e vereador Vamos escolher gente que tenha Deus no coração Que tenha na alma aqui o patriotismo e queira de verdade o bem do próximo Deus, Deus, Pátria e Família Aleluia Aleluia porque a guerra continua Aleluia O que nos move é 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 o que move é o que o presidente Jair Bolsonaro Quando acordou naquele leito de UTI esfaqueado Haja o que houver Verás que um filho teu Não foge a luta Brasil acima de tudo Deus acima de todos Continua 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 Meu nome é Renata Souza Trabalhei com Marcelo Freixo por 10 anos E fui chefe de gabinete da Marielle Na Câmara dos Vereadores Chegou a hora da gente olhar para o futuro E escrever uma nova história É preciso coragem para mudar Vote Renata Souza 50 Minhas palavras são de agradecimento A todos que estão comigo Nesta jornada Eu compreendo o esforço das mulheres De todas as idades Que são mães, filhas, avós E prestam serviços de empregadas Domésticas, babais Para garantir que suas famílias prosperem Compreendo a dedicação do taxista Que acorda cedo Do entregador de aplicativo Dos motoristas e cobradores de ônibus Eu compreendo a preocupação Do artista jovem ou experiente Que precisa de estímulo Para seguir nos provando O quanto vale viver Com engajamento e fé nas pessoas A minha vida tem a mesma origem que a sua Limpei casas, cozinhei, passei, lavei Para outras pessoas Reconheço o lugar social de onde parti E também sei da importância Do lugar que alcancei Mantendo minha identidade Lutando contra a discriminação e o racismo Eu sou candidata a prefeita Porque aprendi que o movimento coletivo Salva vidas Vamos juntos Rumo ao segundo turno Vote a fé que dá Vote 13 Estamos chegando no final da nossa campanha Eu estou aqui com a minha família Para agradecer a você por assistir E pelo carinho que a gente recebeu nas ruas Domingo, muitos de vocês vão votar numa escola Olhem em volta nos corredores Imagina ali as crianças estudando Aprendendo com o poder do seu voto Seus filhos Meus filhos Eu sei exatamente o que a gente precisa fazer Para arrumar a nossa cidade Ouça o seu coração na hora de votar E me dê a oportunidade de chegar ao segundo turno É pela sua família Pelas nossas crianças Pelo futuro E eu te prometo Eu vou fazer o melhor governo Que essa cidade já teve Nesse domingo, dia 15 Vote 15 Paulo Messina Muito obrigado É o número 15 É 25 Domingo é o dia do carioca Dizia um sonoro Chega Ao abandono que a nossa cidade sofreu nos últimos 4 anos Eu sei que não era tudo perfeito no nosso governo Mas todos lembram o quanto trabalhamos Para melhorar a vida do povo do Rio Infelizmente, o Crivella abandonou essa cidade Eu sei que não vai ser fácil Mas com boa gestão e muito trabalho Nós vamos resgatar as clínicas da família O BRT As escolas em tempo integral E tantas outras conquistas Vamos fazer o carioca voltar a ter orgulho da nossa cidade Vocês podem ter certeza Eu vou dar o sangue para ser um prefeito melhor do que já fui Esse é o meu compromisso com você A gente tem que ter afeto para cuidar das coisas E ele tem um afeto evidente pelo Rio Se você for ficar falando aqui Tudo que o Eduardo fez de bom Eu vou pedir um mês, tá? Para gravar Ele é o cara para gerir Para administrar essa cidade Porque ele faz Ele promete e faz E o Rio pode ser de novo Tão bom quanto ele foi Talvez até melhor A nossa cidade tem conserto É preciso gestão Muito trabalho E amor ao Rio E para isso Meu amigo, minha amiga O seu voto é muito importante O Rio não suporta mais pessoas despreparadas e farsantes Aqui Eu peço a sua confiança e o seu voto Aperte 25 e confirme Com a certeza de que o Rio vai voltar a dar certo Ele faz isso com amor, com carinho O Eduardo Paz é a nossa esperança Eu quero o meu ex de volta Olha o Eduardo Paz chegando Vem Vem com o Eduardo Paz É um bom gestor, sabe trabalhar Você precisou, o Dudu tá lá Vem 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 com o Eduardo Paz Já provou o que faz Todo mundo viu É mais que trabalho É amor ao Rio É 25 Oi pessoal Hoje é o último programa do horário eleitoral E resolvi gravar aqui em casa com a minha família Para falar com você e com a sua família também Gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus por essa caminhada Ter sido marcada pela paz e harmonia Um agradecimento muito sincero do fundo do meu coração Para cada um de vocês que parou um minutinho para ouvir nossa história e o nosso projeto Por onde passei só recebi carinho, apoio e incentivo Durante essa campanha tive a grande oportunidade de conhecer melhor a nossa amada cidade do Rio de Janeiro É muito triste ver o Rio abandonado Com tanta gente sem onde morar Com as drogas tomando conta das ruas Com as montanhas de lixo até em áreas nobres e históricas Mas olha, mesmo nos lugares mais sofridos O que não falta é esperança E dá para entender por que resistimos a tanto descaso Tanta violência e tanta corrupção É porque o Rio inspira amor e alegria Desejo que a nossa cidade Tenha um futuro de ordem, prosperidade, oportunidades iguais para todos Vou continuar lutando por isso como deputado federal E se você me der a oportunidade de ser prefeito Esse é o meu compromisso Dia 15 é 17 Obrigado e fiquem com Deus Vamos lá, todo mundo! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar 17 No Rio votar ações Pode acreditar! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Pode votar 17 Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí Prefeita do Rio, Clarissa Noventra Fiz a lei do primeiro emprego, reabri restaurantes populares Lutei para diminuir o salário dos deputados E trazer mais recursos para o Rio Como prefeita, vou fazer muito mais Vote 90 Eu agradeço muito a cada apoio que recebo O Cabo Daciolo é um homem de fé e honrado Que decidiu dar uma chance para a mudança A Glória é a minha candidata prefeita Glória a Deus Tire o Crivella do segundo turno Vote 12 Marta é Rocha Marta é Rio Agradecemos a cada carioca que nos incentivou nessa caminhada pela Prefeitura do Rio É isso aí, Marta Esse carinho que nós levamos no coração é o que nos deixa mais fortes para enfrentar os desafios que teremos pela frente Chegou a hora de dar adeus a aqueles que conduziram o Rio com malandragem e incompetência Eu e o Anderson contamos com seu voto para juntos e com coragem fazermos um Rio diferente Tamo junto, Marta Muito obrigada Vote 12 Um, dois, confirma Um, dois, confirma Acabou o caô, Marta Rocha chegou, Marta Rocha chegou Acabou o caô, Marta Rocha chegou, Marta Rocha chegou Tire o Crivella do segundo turno Vote 12 Chegou a hora de você dar uma chance para você mesmo Não anule seu voto, participe Mais do mesmo não é solução Dê uma chance ao novo Sou Fred Luz, partido novo 30 Vem com Fred Luz, vem com todo mundo 30 Vem de 30, diferente de tudo Vem com Fred Luz, vem com todo mundo 30 Vem de novo, diferente de tudo A alma dá o empurrãozinho para Camila e Edu ficarem sozinhos O que eu posso fazer se o destino precisa de uma mãozinha? Hoje, Laços de Família em Vale a Pena Ver de Novo Olá, boa tarde O número de brasileiros em situação de pobreza caiu no ano passado graças ao trabalho informal Rádio